A minha viagem para o Brasil está cada vez mais próxima e hoje, como você viu pelo título, estou aqui para te apresentar alguns lugares do Brasil que eu pretendo ir. E se você já gostou do tema do vídeo, deixe like e se inscreva no canal. Boas pessoal, eu sou dicionário brasileiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como eu já disse anteriormente, estou aqui hoje para vos apresentar alguns lugares do Brasil, algumas cidades nesse caso, que eu gostaria de ir. Para quem não sabe, aqui no canal está rolando uma vaquinha, inclusive o link vai estar aqui na descrição, que vocês estão ajudando aí, contribuindo monetariamente para realizar esse meu sonho de conhecer o Brasil. E se você quiser ajudar, o link estará aqui na descrição, o mínimo de doação são 25 reais, portanto, se você puder, vai lá e ajude. E se você não puder doar, tenta-me através de superchat que você pode doar a partir de 1 real ou menos do que isso, acho eu, você pode começar a doar já lá para contribuir. E eu também irei selecionar de todos de superchat para contribuir também nessa vaquinha. Portanto, se vocês tiverem a doar no superchat, ficam logo cientes que estão a doar para vaquinha. Podem doar lá, porque no superchat, se muitas pessoas doarem, vai ter também muito dinheiro, já que lá pode doar a partir de 1 real. Se todos doarem, vai ter mais do que o dinheiro que se precisa. Mas bom, indo logo ao ponto do vídeo, o primeiro lugar que eu gostaria de visitar no Brasil é Salvador, lá no Nordeste. E eu gostaria de visitar Salvador por causa da rica história que tem. Como vocês bem sabem, existe muita relação entre Salvador e Moçambique, ou até no geral com a África. Inclusive, os próprios africanos participaram diretamente na formação de Salvador. Até na formação de todo o Brasil, no geral, os africanos participaram nesse processo aí. E outra razão também é porque Salvador é uma potência no que diz respeito à produção de manga. Eu gosto muito de manga. Não sou de manga, como vários outros frutos, incluindo frutos proibidos. E eu também gosto desses outros frutos. Por isso, quando eu for ao Brasil, quero bastante ir a Salvador. Apesar de que se eu for em qualquer lugar, desde que esse lugar seja no Brasil, para mim já é, já significa muito. A culinária de Salvador, eu já vi alguns pratos que são semelhantes a aqui em Moçambique. Se vocês quiserem para eu trazer, é só vocês comentarem que posso trazer também. Portanto, eu gostaria de ir em Salvador por causa da história, por causa da rica história, bem dizer, a infraestrutura que é muito parecida com aqui em Moçambique, aqui na África no geral. E a outra coisa também, manga, quarta coisa, culinária. Portanto, esses são alguns aspectos que me fazem eu querer ir visitar Salvador. E pode anotar, pessoal, que na primeira vez que eu for ao Brasil, vou fazer de tudo para eu visitar o Salvador. E o próximo lugar, ou os próximos lugares que eu gostaria de ir, são duas cidades do Rio Grande do Sul, nomeadamente Gramado e Canela. Gramado e Canela, eu gostaria de ir praticamente por mesmas razões, por ter natureza verde, por ser uma cidade turística. Já vi vários parques muito bonitos. Não é por acaso que a cidade de Gramado é chamada de Suíça brasileira, é porque é muito linda. E quem sabe, se eu for ir lá com sorte, lá no Rio Grande do Sul, eu possa pegar até uma neve aí, quem sabe. Mas sim, essas são algumas razões também que me fariam com que eu, ou melhor, que me fazem com que eu queira ir visitar Gramado e Canela. Paisagem verde, aquela natureza aí, aqueles... É muito lindo, pessoal. Já fiz vários vídeos. O primeiro vídeo que eu vi sobre Gramado e Canela, me encantei muito. Vi que também cai neve lá. Não só em Gramado e Canela, em vacaria também caiu neve uma vez. Naquele vídeo eu vi uma vez. Não sei se cai frequentemente. Eu gostaria de ir lá, pra pelo menos uma vez na vida, tocar neve. Quem sabe, nem se tiver sorte. Mas são essas razões. E os próximos dois lugares também, vão ser dois lugares que vão gerar muita polêmica pra vocês. Que são o resumo do Brasil, segundo vocês, pra os gringos. Essas cidades são elas Rio de Janeiro e São Paulo. Vocês reclamam muito que as pessoas vão no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. E voltam de lá a pensar que o Brasil resume somente em Rio de Janeiro e São Paulo. Enquanto que o Brasil é muito grande. Mas sim, de fato, o Brasil é enorme. Mas vocês devem entender que essas são as cidades icônicas pra nós. Que somos daqui de fora. Nós ouvimos mais falar sobre essas duas cidades. Portanto, é normal nós só conhecermos mais dessas duas em relação a outras cidades. E eu antigamente nem sabia que o Brasil tinha mais de 5 mil cidades. Eu pensava que era uma coisa pequena assim. Porque aqui em Moçambique temos somente 11 cidades ou 12. Salvo engano. E isso comparando pro Brasil, nem chega a ser 0,01% de número total de capitais que existe no Brasil. Portanto, Rio de Janeiro e São Paulo, por causa das praias lindas. Infraestruturas também lindas. Principalmente São Paulo, por causa do desenvolvimento. São Paulo é mais desenvolvido em relação ao Rio de Janeiro, pelo que eu tenho de conhecimento. E Rio de Janeiro também eu gostaria de ir visitar. Também Brasília, mas não vamos mencionar aqui por enquanto. São só esses que eu mencionei aqui. Gramado, Canela, RJ e São Paulo, Salvador. Agora vamos na próxima questão. E outra coisa também que me faz eu querer muito ir visitar o Brasil. É porque no ano passado, se eu não estiverem em erro. Acho que foi no ano passado, sim. Meu pai teve uma viagem em missão de serviço. Foi trabalhar durante acho um mês no Brasil. Um mês ou três semanas, não me lembro. Um ou duas, já esqueci. Mas parece que foram duas semanas, duas a três, tanto faz. Sim, e ele ficou muito encantado com São Paulo. Falou que aquilo era uma outra realidade. É algo diferente mesmo. E que gostaria que aquilo também se tivesse cá em Moçambique. Mas ele vê que isso está muito distante. Ou será impossível de acontecer aqui em Moçambique. De chegar no nível de São Paulo. Pra mim também concordo. Deve ser muito distante mesmo. Ou mesmo é impossível. No momento é impossível de se pensar nessa possibilidade. Mas São Paulo é o lugar que eu gostaria de visitar também no Brasil. Sei que muitos vão comentar aqui que o Brasil não é somente Rio de Janeiro e São Paulo. De fato sim, não é Rio de Janeiro e São Paulo. Mas o que fazer? São eles que dominam. São eles que são conhecidos mais por mundo lá fora. Portanto, Rio de Janeiro e São Paulo estão aqui na minha lista. E comente aqui o que vocês acham desses lugares. E existem muitos lugares que eu pretendo conhecer. Aqui estou a listar somente aqueles lugares que seriam preferencial pra mim. Mas qualquer outro lugar pra mim seria bem recebido. Aqui novo não quer dizer que eu hei de visitar esses todos lugares. Estou a dizer lugares que eu gostaria de ir visitar. E também lugares que eu conheço. E se vocês quiserem pra fazer parte 2, posso fazer mais. E no futuro vou fazer mesmo. Quais são os lugares que eu hei de ir. Ainda estou a fazer cálculos pessoal. Portanto, não se esqueçam. Vai quem é mais uma vez. Está aqui embaixo. E super chat. Sempre doem. Sempre que vocês puderem. E a próxima cidade que eu gostaria de ir visitar no Brasil. Chama-se Balneário Camboriú. Balneário Camboriú eu conheci convosco. No ano passado com vocês. Teve uma escrita. Dizem que quando nós falamos convosco. Aparece em mente igreja católica. Acho eu a dizer. Fiquem ou melhor Deus é convosco. Ou Deus está convosco. Uma coisa desse assim. Mas sim, eu gostaria de visitar Balneário Camboriú. Conheci convosco e me apaixonei muito. Por ser uma cidade com poucos habitantes. Uma cidade pequena. Mas muito bonita. Muito bem desenvolvida estruturalmente. Tem lindos prédios e aranha-seus. De fato mesmo. A praia também que tem lá. De fato a cidade de Balneário Camboriú. É muito bonita. Razão pela qual é chamada de Dubai Brasileira. Lá tem vários prédios. Vários apartamentos de celebridades famosos. Inclusive Neymar também. Lá é um lugar mesmo muito bonito. Quem não conhece que acho que é muito difícil. Vou deixar o vídeo aqui que eu fiz reagindo. ao Balneário Camboriú. A cultura do Nordeste também. Está aqui no card. Vou deixar aí pra vocês. Depois vocês vão lá e comentem também o que vocês acharam. E outro lugar que eu gostaria de ir no Brasil. Na zona sul especificamente. E em Santa Catarina ou é na Santa Catarina. Comente aqui o que é correto. Mas sim. Eu gostaria de visitar também Santa Catarina. Belo Horizonte. Também é outro lugar que eu gostaria de ir visitar. E mais um aqui que é Recife. Também. Outros também não hei de falar aqui. Se vocês quiserem parte 2. Hei de fazer. Mas no momento são esses lugares pessoal que eu tenho em mente. Os principais ainda tem outros. Mas são esses aqui principalmente. Salvador. RJ. São Paulo. Se conseguir. E também se eu conseguir. Eu vou em todos. Esse foi o vídeo aí que pessoal. Comente o que vocês acharam. Comente se vocês forem de uma dessas cidades. Ou se você cidade tiver algo. Se tiver muitas coisas interessantes. Porque eu sei que existe. Comente aqui embaixo. E depois eu investigo mais sobre a sua cidade. Vejo cultura como é. E descubro mais coisas a fundo. Depois faço outro vídeo. De outros lugares também. Que eu gostaria de visitar. Mas por enquanto são esses. E não se esqueça o link da faquinha está aqui embaixo. Vão lá. E comente né. Comente não. Dão em qualquer quantia aí. Que vocês puderem a partir de 25 reais. Já vai me ajudar muito a realizar esse sonho. Pra não estarmos. Pra não realizarmos mais certo. Já estamos. Já passamos a metade. Acho que estamos agora. Nos 51%. Até ontem quando eu vi. Estava no 51%. Falta somente 49%. Faça parte aí. Se você puder me ajudar. Vai ajudar bastante. E também. O. A faquinha estará aqui. A faquinha estará na descrição. Sim. E em todos os domingos. Tem live aqui. Se você quiser doar qualquer quantia no superchat. A partir de um real. Já ajuda muito. Porque se 100 pessoas doarem 1 real. Já vai ser 100 reais. Vai já me ajudar muito. Mas é isso pessoal. Comente o que vocês acharam desses lugares. E caso vocês queiram pra eu trazer mais outros vídeos. Relacionados a esse mais desenvolvido. É só vocês comentarem aqui. Até posso trazer só de uma cidade. Posso investigar depois. Trazer aqui coisas que mais chamaram a minha atenção. Deixem like. Se inscrevam. Estamos juntos. E falou.